Vai ver como vai ficar a Linara, ai meu Deus do céu, olha lá Rafaene A Linara tá achando que depois que o bolo crescer Vai passar pela forma, né? Certeza Certeza Mas passar um pouquinho não tem problema Mas vai tampar, né? Ah, entendi Quando minha avó fazia um chocolate assim, eu falava pra ela, deixa pra mim Eu vou comer no panelo Eu vou arrumar, 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 arrumar Você fazia isso também, né? Certeza Não, minha mãe fazia, eu fazia também Dá pra lambir, Rafaela Dá pra lambirinho Um pouco mais, hein? Um pouco mais Gostosinho Cadê ela? Qual é isso aqui? Daí Ah, dá pra descansar Meu Deus É isso aqui mesmo Família, comprinha rápida aqui no Fiano Já vou mostrando quanto eu gastei Tá? Gastei 5,749 Chegando em casa Vou mostrar tudo que comprei Foi uma compra rápida Porque tá cheia de gente aqui no Felna Bora aguardar as compras Você tá feliz? Você fez esse desenho? Sim Nossa, que lindo Isso, pai Isso tá Olha Isso É É É É Isso aqui é igual solto Ah é? Sim Ah, você grampeou de novo? Uhum Quem grampeou pra ele? Você? É É Não tem coisa pra fazer meu negócio Ah, tá Eu fiquei feliz Amor Hum Cobe tudo aqui Eu achei que não ia caber Eu achei que não ia caber É É É Mas cobe tudo numa sacolinha só Tá aí Meu Deus É chocolatinho que não faz falta Quanto saquinho vocês compram Olha aqui, mãe A sua mãe fala que não aguenta A sua mãe não aguenta comer o inteiro Daqui a pouco vai ter que colocar um buraco na porta ali Não, porque não Ai Ai Cuidado, pai Minha, eu vou mostrar pra vocês rapidinho que eu comprei Felna, amor, lotado como sempre, amor Não Lotado Toda vez Não, toda vez Gente, eu comprei duas bandejinhas de carne moída Tá, uma tá aqui E a outra Tá, tá De nada, filho Duas bandejinhas de carne moída Tá aqui, ó Tá misturado Duas de carne moída Uma de coxinha de frango Uma de bistequinha de porco E dois de peito de frango Foi o que eu comprei Então carne de porco, carne de frango e coxinha Ah Acho que pegou Tá aí em algum lugar A de frango Ah, tá aqui, ó Duas de frango Tá Comprei duas bananas Bananinhas Comprei leite Café com leite Suco de pêssego Comprei uma Sprite, meu Milagre Sprite Chá Leite E esse pó Que tá na promoção também Eu acabei pegando dois pra experimentar É, porque aí o menor tem que ficar na frente e o maior atrás A Arimela discutindo com o Nick a posição que tem que ficar os potinhos lá Olha, ter dois virginianos nessa casa é osso É, eu sou o segundo, tá? O Nick é o primeiro Não, você é o primeiro, é o segundo É, eu sou o primeiro e o Nick é o segundo Não, eu sou Virginiano, olha lá Não, eu sou o menino Não, eu sou o Você é o mais chato mesmo O Nick, ele tem tudo o lugarzinho das coisas dele E se você troca de lugar, ele fica Só o Nick Fala aí, Rafael Ele fica muito bravo A minha mãe, ela trocou o lugar dos bonequinhos do bar E falou assim O que é esse negócio aqui do meu avô? Deixa do jeito que tá Não, é aquela vez que eu limpei a mesa dele Meu Deus, ataque, ataque a mim Eu fui limpar a mesa dele do quarto Aí eu troquei as coisas de posição Ele ficou bravo Aí eu falei Também não limpo mais É Junta poeira Nossa, aqui é a árvore lá É Mas eu não limpo mais aquela mesa É Chega Esses dias ele não conseguia nem dormir Ele espirrava e tossia Por quê? A mesa dele tava surta Vamos se unir? Porque são elas contra nós, filho É difícil fazer um vídeo falando sobre mim mesmo, né? Sobre minhas manias Que eu tenho muita mania Ou toque, né? Qual a diferença de mania e toque? É a mesma coisa Mas eu acho que eu tenho uns toques da vida A Lenara falou do Nick E que eu sou igual, né? Uma mania, gente De De não De não Eu não gosto de trocar as coisas de lugar Né, amor? A Lenara pode me ajudar A Lenara tá aqui do meu lado comendo Eu não gosto de trocar as coisas de lugar Gosto de rotina Eu não gosto de sair da rotina Não sei se vocês me entendem Sabe? É Bom, vamos lá Eu não gosto de trocar as coisas de lugar Eu coloco as coisas num lugar ali, gente E as coisas tem que ficar ali Um exemplo Eu quero Eu fico muito bravo Quando a Lenara troca o carregador de lugar Vocês tem noção O carregador fica ali do lado da Alexa Calma, Alexa Do lado da Alexa E eu fico Lenara, cadê o carregador daqui? Lenara Ah, eu levei pro quarto Então essas coisinhas A pasta de dente tá indo no lugar trocado A Lenara tem outras coisas que fica bravo comigo, né? Mas eu não gosto Ela só não tá falando porque ela tá mastigando, gente Daqui a pouco vocês vão ver ela E eu não gosto dessas coisas, sabe, gente? É toque, eu acho que é toque Eu admito Eu admito Ah, eu sempre sinto no mesmo lugar Aí você também Come com o prato na mão É umas mania besta Que depois você para pra pensar E fala assim Nossa, é verdade, cara Eu sempre faço Ah, o Rafael ali Eu não sei como o Rafael também não tá falando nada E o Nick igualzinho Igualzinho a eu, cara Você é muito igual ao papai, cara Até eu ia dormir É também, o Nick Eu gosto da nossa cabeça É O assunto é totalmente diferente, mas tudo bem Ele gosta de quebra-cabeça Ele gosta muito de quebra-cabeça Só tá essa Travesseiro tem que ficar pra cima É Incrivelmente O Nick O Nick Nós dormimos muito parecido Esse aqui Esse Capa de montar lá Não, não, picô Não E maçã É E rotina, gente Eu não gosto de sair da rotina Eu gosto da mesma rotina todo dia Quer ver pra mim É um negócio que me afeta muito Um exemplo Se Deus quiser Eu não vou trocar mais Mas é trocar de serviço Trocar de serviço Pra mim É muito ruim Muito Porque Você tem que se acostumar com o ambiente todinho de novo Sabe As pessoas novas Nossa Meu Deus Parece que tá Tá todo mundo te olhando E você tem que Sabe Mostrar serviço Porque você tá começando o serviço agora E é muito ruim Muito Então eu tenho esse estoque Que toque mais que eu tenho Não tenho muito não Acho que é só isso aí E eu quase não falo nos vídeos Mas é Não dá pra ganhar todas Todo mundo tem Suas qualidades Seus defeitos E eu não gosto Ela também não gosta de aspirador de pó Eu não gosto Nossa A Lenara passou o aspirador de pó A hora que eu fui no mercado Que ela aproveitou e passou o aspirador de pó Até brinquei em outro vídeo Que você podia inventar Aspirador de pó É Silencioso Tá Porque nossa Como irrita Aspirador de pó Meu Deus Já tem mas é 50 pontos Então né Fica com o som Eu saio e você passa o aspirador de pó Não tem problema não Né Então são umas coisinhas que não dá pra ganhar gente É defeito É defeito Eu assumo A Lenara fala que Que eu sou hiperativo Eu não consigo ficar parado E realmente gente Eu não consigo ficar muito tempo no mesmo lugar Ao contrário da Lenara A Lenara se deixar Ela gosta da casa Ela gosta da casa Ficar em casa Ela tá balançando a cabeça Ela tá balançando a cabeça Ela gosta da casa Eu 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 fico entediado Se ficar em casa Muito Eu consigo ficar um pouco Sabe É O que me O que me Faz eu ficar em casa É um tempo chuvoso Tempo nublado Muito frio né Então eu Eu me conformo De ficar em casa Agora se tiver sol A Lenara olha pra mim Eu tô assim ó Meu Deus do céu Fazer nada não Mas não dá pra ganhar todos né gente É eu sei Eu assumo Todos esses erros A Lenara falou que eu tenho um outro defeito Que ela lembrou Que eu tenho mania de deixar as coisas prontas Para o serviço sempre no mesmo lugar E eu deixo a roupa do serviço sempre no mesmo lugar também É que a Lenara arrumou Tá Porque quando eu chego Estão todos dormindo Então eu chego e deixo as roupas ali Do lado daquele vaso ali Tá Eu deixo ali as roupas Tá Porque tá todo dormindo Não quer fazer barulho Só que eu deixo ali E eu esqueço E ela fica ali entendeu E a toalha em cima da cadeira E a toalha em cima da cadeira Tá Por quê? Porque eu tomo banho na academia E eu coloco a toalha ali Para secar por causa do ar condicionado Que bate ali Tá Não 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 Até no verão você vai dizer isso É verdade Até no verão você vai dizer Pra falar É por causa do ar condicionado Fica ali Lenara Então eu sempre deixo as coisas do serviço ali Tá ali a bolsinha de ir pro serviço tá Com a marmitinha e tal E os comes e bebes lá Da hora do intervalo E tudo é no mesmo lugar gente Tudo no mesmo lugar Agora a Lenara quer trocar um negócio Lá no nosso quarto Pra colocar a silhuete dela E eu já tô assim já Respirando o fundo Que vai trocar as coisas de lugar já Porque eu não dou conta gente Não dou conta Eu não dou conta quando a Lenara Começa a trocar as coisas ali ó Ó tá tudo certo tá Ela troquei hoje Por que você trocou o Lenara? Eu troquei o Lenara O viadinho tá lá pra cima lá ó Não é viadinho pra falar disso não É um viado animal Lenara Why? Oxe Ficou de lugar Não mas até ali ficou bom Mas mudanças muito drásticas assim Eu não gosto não O negócio lá é rena Uhum Ah não é viadinho e rena Uhum Ah é animal do mesmo jeito Tem nada E qual que é a diferença? Tem quatro patas do mesmo jeito Tem um rabo Dois olhos Nariz É dois olhos Dois olhos É Então tá bom Eu também É Dois olhos Você tem dois olhos? Tem Quantas bocas você tem? Não sei Não sei Quantos naris você tem? Dois Ah tem dois naris? Dois Muito bem Nicky Quantas mãos você tem? Cinco Um Dois Oh Eu não sabia Tchau Tchau